Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Compre na Prime MTG, parceira fiel aqui do canal e utilize o nosso cupom. E aí, Plenel, você é o Rafael S. do Formato For Fun. Hoje a gente está aqui para gravar o terceiro alfa, né? A gente, aliás, já gravou no nosso sitezinho roxo lá, né? Vocês sabem qual é, na barra Formato For Fun, só seguir a gente lá. Estamos fazendo lives diárias, gravando os alfas, né? Hoje é dia 16, esse aqui é o vídeo que foi lançado no dia 9, né? Então, está um pouquinho atrasado aqui no YouTube, mas lá está sendo diária as lives, beleza? Queria só deixar avisado que em breve, pessoal, a gente vai começar a fazer lives de outros jogos. Eu estou planejando para amanhã, domingo, dia 17, uma livezinha já tentando mostrar algum outro jogo. Eu acho que vai ser Dragon Age, que é o Origins, né? O primeiro jogo dessa sequência de jogos. Justamente porque ele tem uma lore bem intrincada, ele tem uma história bem bacana e tal, bastante coisa legal. E justamente porque amanhã, no domingo, pelo que está previsto ali naquele artigo da Wizards, teremos poucas cartas sendo lançadas no domingo. Então, a gente vai falar sobre as cartas que foram lançadas e logo depois a gente já toca para o Dragon Age. Vamos ver se o PC vai aguentar, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo. Nesse vídeo eu vou dar um spoiler que não teve selo alfa de qualidade, mas tiveram várias cartas que abriram discussões bem interessantes. Vamos nessa! A gente tem duas cartas para falar de ontem. A gente terminou aqui com a Tergrid, né? E aí saiu o Doomscar Oracle e o Sol e Comen. São duas cartas que a Becca Scott soltou. O Doomscar Oracle é uma carta de custo 3 e ele é 3 por 2. Sempre que você conjura a sua segunda mágica a cada turno, você ganha 2 de vida. E ele tem que profetizar 1. O texto de Flavor dele é Gigantes e monstros, Loon é tipo o Sprayton, né? Sprayton no horizonte. E os elfos planejam assassinar os nossos deuses. Ele é um profeta, né? Ele é um clérigo. E é bem possível que ele esteja aqui cumprindo, às vezes, de um druida, né? Ou até de um escaldo, que é aquela galera que tem essa ligação mais mística, mitológica e religiosa dentro dessa ideia de mitologia viking. Aqui, esse Doomscar, para quem não assistiu o nosso vídeo ainda ou não leu o texto, ele é como se fosse uma conjunção de mundos, assim. Para quem não está ligado, Kaldheim, ele é um mundo, é um plano. É como se fossem várias realidades dentro daquele mesmo plano de existência, vários locais separados por algo místico. E esse algo místico, na realidade, é a árvore do mundo. Então, para explicar assim, a gente tem essa árvore do mundo e cada um desses dez reinos, ele pende dos galhos dessa árvore como se eles fossem frutos dessa árvore. E aí, eventualmente, acontece esse Doomscar, que é quando dois desses frutos e tal, eles se aproximam. E aí, até assim, tem uma parada de... Quando só está meio perto e tal, só acontece alguns eventos, alguns seres de um lado e para o outro conseguem ultrapassar ali. Mas quando rola o Doomscar, é basicamente quando a parada colide, as duas realidades, os dois mundos, eles se conectam. E aí, rola o arrancarrabo, né? Por exemplo, qualquer mundo que a realidade ali dos demônios encostar, eles vão querer invadir, saquear e pilhar. Então, todos esses lugares, todos esses reinos ali, principalmente dos humanos, eu acho, eles têm que estar sempre preparados para a guerra. E, por exemplo, as valquírias, elas conseguem viajar entre esses reinos sem depender da árvore do mundo. Pelo menos isso que deu a entender ali no texto, de que elas conseguem estar presente em qualquer lugar que estiver rolando uma batalha. Essa carta, ela não é, assim, boa, jogável, mas ela é interessante mostrar, assim, que essa ideia do Doomscar não é uma parada escondida, não é uma coisa que tenta... que a sociedade ali de Kaldheim tenta deixar de lado. É uma coisa que é presente e é uma coisa que provavelmente eles aguardam. Que vai trazer bem a ideia dos vikings, né? Porque todo esse lance que rolou aqui na coleção de... Tanto na lore com o Doomscar e tal, quanto também com essa mecânica de profetizar, é porque os vikings, eles têm muito essa ideia de... meio que conhecer o futuro deles e aceitar que vai acontecer. Por exemplo, um dos pontos fundantes da religião deles era o Ragnarok. Uma coisa que eles estavam sabendo que ia acontecer, não. Em algum momento, tudo que a gente conhece vai ser destruído, vai tudo acabar. E os deuses vão ser mortos e um novo ciclo se inicia e tal. Então, essa ideia do fim, a ideia de uma inevitabilidade do que está por vir, é muito presente dentro dessa sociedade deles. E como a gente está falando de algo que é fantasioso, né? Isso também vai se traduzir nessa ideia do Doomscar, né? Que é o que eles têm ali. Salt Coming, a tradução seria... Eu vi chegando, né? Eu vi ele vindo e tal. A carta custou 3, né? Ela anula e tal. Ó, o texto de flavor é tão previsível. E a princípio parece uma carta simples. Só que essa carta aqui, ela tem um flavor muito bom. Por quê? Ela é uma carta que tem essa ideia de profetizar, né? Então, você consegue utilizar a habilidade de profetizar. E ela serve como uma anulação, inclusive, para outras profecias, entre aspas. Então, essa coisa de eu vi chegando é justamente, né? Que aquele mago, aquela maga ali, não sei, que está aparecendo na arte, ela percebeu que tinha alguma coisa vindo e já se preparou para anular, e já se preparou para lidar com aquele problema. Aparentemente, pessoal, essa imagem que está aparecendo na tela, ela parece ser exatamente o que a gente estava falando na carta anterior, que é o Doomskart, que é essa junção de mundos. Porque parece muito que aquela criatura ali que está aparecendo, ela provavelmente está sofrendo os efeitos da magia desse mago da arte, só que também parece que está rompendo ali uma barreira, está rompendo um véu e tal. Então, dá muita impressão que é como se esses dois mundos estivessem conectados e o monstro ali, o ogro, o gigante, não sei, está passando de um lado para o outro. Isso é a impressão que dá, pelo menos, né? Então, apesar de ser uma cartinha simples, está muito bem feito, né? Tem um flavorzinho muito da hora. Gostei muito aqui dessa arte, eu achei quase bonitinha essa arte dos anõezinhos. Tem eles ali num... é um barco, eu acho, né? E parece também um rio de lava ou alguma coisa assim. E eles estão pistolíssimos ali, pronto para entrar em combate. Vamos lá, a carta é um custo 4, é um feitiço. Você cria X, anões vermelhos 2 barra 1, berserkers, né? Amokis, que é a tradução em português, bem ruim, não gosta a palavra. E sendo X o número de veículos que você controla, mais o número de equipamentos que você controla. Para cada um desses tokens, você pode equipar o equipamento que você controla ele. Pensando em termos de flavor e arte, não sei se tem muito o que a gente dizer, né? São anões e tal, e lidar com equipamentos e veículos é o que eles fazem de melhor. Agora, pensando em termos de jogabilidade, a diferença de equipamento para veículo é a questão do equipar de graça ou não. Porque o veículo, você pode virar esses tokens para dar crew, né? Você vira os tokens ali da crew na hora, porque a habilidade é do veículo, não é dos anões. Então, você vai poder usar os anões de qualquer forma com os veículos, né? E a quantidade vai ser independente. Digamos assim, você usa ali 20 artefatos. Se no teu deck for 20 veículos, você vai criar... E se tiver os 20 em campo, você vai criar 20 anões. Se tiver 10 veículos, 10 equipamentos, você vai criar 20 anões. Se você tiver 20 equipamentos, você vai criar 20 anões. Então, nesse sentido, eu acho que ela é uma carta bem justa. Eu acabei de, no meio da explicação, mudar de opinião sobre a carta. Porque eu acho que, no fim das contas, ela vai rodar muito bem, sim, na depala. Rolly the Hanks. Seria como reunir as fileiras, né? Custa 2 encantamento. Quando entra no campo de batalha, escolhe um tipo de criatura. Criaturas do tipo que você controla ganham mais um, mais um. É uma antífona padrão, mas a parte boa é que o custo é baixo e você escolhe o tipo de criatura. Agora, sobre essa arte, galera. Nós temos ali Halvar, que é o deus das batalhas, né? O deus da batalha. Percebam que ele está usando um machado. Então, isso aqui está mostrando para a gente um ponto da história em que ele ainda não tinha ganho aquela espada. A espada dos reinos, né? Ou é antes dele ganhar a espada, ou é depois de ele ter sido roubado pelo Thibault. Lembram, né? Ontem que a gente viu várias evidências de que Thibault, de fato, vai roubar a espada do Halvar. Então, fica a dúvida aí. A gente vai ter que esperar elemento textual para saber se é antes ou depois disso acontecer. E, ó, eu não sei como é que está o tamanho para vocês aí na tela, tá? Quem tiver com tela cheia, talvez vai ver melhor. Mas essa arte aqui é muito, muito, muito Senhor dos Anéis. Isso aqui é muito Senhor dos Anéis. Obrigado. Tipo, aquela parte que o Aragorn, ele chega com os fantasmas lá, quando eles estão para... Tipo, o Gondor está quase derrotada. E eles chegam com os fantasmas, conseguem salvar a Gondor ali. Cara, eu lembrei muito a hora que eu vi isso aqui. E aí eu estava lendo até umas coisas hoje sobre o Anel dos Nibelungos. Cara, o Tolkien, ele pegou muita coisa do Anel dos Nibelungos. Muita, muita coisa. O lance do Anel e tal. É que assim, se for ver... Eu até vi, assim, que tem algumas pessoas e o próprio Tolkien, ele diz que ele não plagiou nada. É porque tanto ele quanto o Richard Wagner, só que 200 anos atrás, eles se basearam nas mesmas fontes, que são as sagas e as edas, que são ali os livros, os contos antigos dos nórdicos. Então, fica aí essa dúvida, no caso, de quem copiou o que de quem. Mas, de fato, essa carta aqui é full Senhor dos Anéis. A Magda lá, que é aquela anão, o lance com os dragões e tesouro, aquilo também é 100% Senhor dos Anéis. Então, tem tudo isso aí, muito aparecendo. Scarla Glória, Search for Glory. É uma carta que mostra Nicuares. Essa carta aqui, essa imagem, ela apareceu ali no texto de Nicuares, que a gente viu ontem, para quem já leu, no caso. E mostra ali, pelo que a gente consegue ver, alguns elfos tendo que lidar com a cobra Coma, que é aquela cobra que é um monstro cósmico. Mas é estranho, porque esses elfos, eles parecem estar em combate com ela, sendo que eles veneram ela. Mas não é aquela coisa. Se até veneram um deus, agora que esse deus quer te devorar, você tem que se virar contra ele. O que a carta faz? Mas o custo é três e busca em tua biblioteca uma carta de permanente nevado, uma carta legendária ou uma carta de saga. Moestra-la, põe-la em tua mano e, depois, baraja a tua biblioteca. Ganas um vida por cada neve, no caso, símbolo de mana nevado, usado para lanzar este etiço. Deu para entender, você procura ali no Grimório, por um terreno de neve, uma carta lendária ou uma saga. Revela, põe na mão, embaralha e ganha um de vida para cada nevezinho utilizado para conjurar a mágica. E eu achei essa carta muito bonita, a arte muito legal. Mostra muito do personagem ali, de Nico, que Nico está tendo que se redescobrir, né? Nico tem todo aquele lance de querer vencer o destino. E é isso, é um tutor. É um tutor incrível, porque Snowland, Snowcard, no caso, pode ser qualquer coisa para quem estiver usando esse tipo de carta. Carta lendária, isso aqui vai rodar demais em deck, que é baseado em lenda, né? E qual que é a outra? Ou uma saga. Então, basicamente, é quase, quase que busca tudo que é histórico. Só que, ao invés de artefato, busca uma carta nevada. Spirit Blade, né? Espada espiritual. Custa um qualquer um branco, é uma aura. Criatura encantada ganha mais dois, mais dois. Até aí, justo. Você paga um qualquer um branco, exila a Spirit Blade do seu cemitério e retorna a aura ou equipamento do cemitério para a mão. Eu não consigo perceber se tem algo de flavor aí. Me ajudem, porque, para mim, o flavor está meio cintrão dessa carta. Beleza? A espada espiritual. E quando a espada está no cemitério, ou é a própria espada, é como... Talvez essa habilidade dela, de você pagar dois e exilar ela do cemitério, é como se você... É como se essa carta dissesse que seria essa espada voltando, ou alguma coisa do tipo. Mas eu achei que é um flavor que não ficou tão claro, assim... Sei lá. Talvez tem que esperar sair em português. Às vezes, em português ou outras línguas tem texto de flavor. E aqui a gente não consegue perceber, porque está em chinês, né? Mas é um flavor meio estranho. Acho que não tem muito o que a gente falar dessa carta, em termos de flavor. Green Draugr. Está em alemão. Grausam Draugr. É um verchneil criatur. Zombie Berserker. Die Grausam Draugr. Esalt und bedrohlichen Besun. Endes Zuges. Cara, o alemão é muito louco, né? Mas, para a gente simplificar aqui, ele é uma criatura de neve. Zombie Berserker. Você paga um qualquer e uma mana de neve, ganha mais um mais zero e ameaçar até o final do turno. Em alemão tem três metros de texto ali, né? Gato Divino. Vamos lá. Vamos falar dos gatinhos, né? Porque eu sei que muitos de vocês só estão aqui pelos bichanos. Primeiro a gente tem o God's Hall Guardian, que é o guardião do Salão dos Deuses. Alguma coisa assim. É uma carta bem simples, tá? Ela é uma cartinha comum. O custo dela é 6, 3 barra 6. Tem vigilância e profetizar 4. Então, para quem não está ligado, né? O profetizar é tipo um Morph. Uma dessas habilidades assim. Você paga 2, coloca a virada para baixo. E depois você pode conjurar ela, né? Pagando o custo de profetizar, que eventualmente vai ser sempre a menos, né? No caso aqui, ao invés de 6, você paga 4 pelo profetizar. É uma cartinha interessante. Não vê muito espaço no meu deck de catdog, mas é legal. E a arte é incrível, né? Essa arte está muito bonita. O texto de Flavor é... Nenhum único rato foi visto em Eastfell desde que os deuses foram para lá, né? Desde que os deuses foram para lá. E olha só que massa. Isso dá para a gente uma informação interessante. Os deuses Scott, os deuses do panteão Scott, que são esses deuses que a gente está vendo, eles moram em Eastfell, que é o reino, né? Eu ia dizer o plano. É o reino que é dos espíritos. É o reino que vai ter a pegada ali branco e azul. E onde os espíritos daqueles que não foram para o Valhalla do Magic, que seria Starnheim, eles residem agora. Então, essa imagem que a gente viu antes daquela outra carta aqui, ó... Abre. Aqui, ó... Dessa carta aqui, provavelmente é porque os deuses, eles devem comandar de alguma forma esses espíritos. Então, deve ter uma pegada assim, ah... Você era um guerreiro top, só que você morreu de um jeito idiota. Você comeu um negócio estragado. Foi tomar um banho, morreu afogado, sei lá. Você não morreu em batalha. Aí, ao invés de ir para Starnheim, você foi para Eastfell. Talvez os deuses, eles possam dar uma segunda chance, né? Para esses espíritos aí que queiram se redimir e tal. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Favourite da carta em alemão era algo como... Eles eram apenas sombras sobrevivendo, mas não perderam nenhuma de suas habilidades mortais. Ah, legal, Lula. Isso aí é legal, hein? Bem legal, porque dá bem o tom do que são esses Drogger, que são esses zumbis caídos, né? Dá para a gente pensar... Vamos ver se a gente consegue pensar que talvez os zumbis sejam o corpo desses vikings que morreram de maneira não gloriosa, enquanto que as suas almas vão para Eastfell. E aí eles agem, né? Eles vivem separadamente. Eles foram separados. É estranho, mas pode ser uma pegada por aí. Beleza, vamos então falar do Ezica's Chiriot, né? A carruagem de Ezica. Essa carruagem é zica, hein? Custo 4, 4 por 4. Quando a carruagem de Ezica entra no campo de batalha, você cria dois gatos, 2 barra 2. Que é justamente o gatinho que está ali olhando e o gatinho que está dorme. Shhh, não façam barulho. O gatinho está a mimir. Sempre que a carruagem de Ezica ataca, você cria um token que é uma cópia da criatura-alvo que você controla. Por que diabos eles não colocaram sempre que essa carruagem ataca Populi? Por que não é isso que a habilidade faz? Qual a diferença entre popular e criar um token que seja uma cópia da criatura, do token-alvo que você controla? Para mim é a mesma coisa. Eles podiam ter economizado espaço só colocando popular ali. Bom, o Crio dessa carruagem é 4. Crio, para quem não sabe, acho que é tripular a tradução. E assim, você vira duas criaturas quaisquer, né? Duas. Aliás, você vira criaturas que você quiser. Você vira essas criaturas para dar a quantidade específica que o tripular pede. Então, por exemplo, ali o tripular é 4. Você pode virar 4 criaturas 1 barra 1. Pode virar uma criatura com poder 3 e outra com poder 1 e tal, para dar o total ali que é 4. No caso dessa carruagem, ela se auto-tripula, né? Você faz ali os dois gatos e já pode virar eles para tripular. Não pode atacar ainda, porque a hora que você tripular, ela vai se tornar uma criatura. E aí ela vai estar com enjoo, mas a partir do próximo turno já pode ser usado, tá? Mas se, por exemplo, você... Vamos pensar em T2. Você fez uma carruagem num turno. E daí no outro turno você faz outra carruagem, aquela primeira vai ter enjoo, mas a segunda não. Você pode usar esses dois gatos que você criou para tripular aquela primeira carruagem. Porque o fato desses tokens estarem com enjoo não tem importância. Porque a habilidade é da carruagem, é ela que não pode ter enjoo, tá? E é engraçado, é a segunda carruagem que a gente vê aqui no Magic. A primeira delas era aquela carruagem que saiu lá em Eldraine, que fazia aqueles ratinhos, os camundongos brancos, né? Então, será que a gente vai ter um padrão aí de tudo que for carruagem vai criar os seus próprios tripulantes? Seria interessante. Seria um padrão aí a ser seguido. E essa arte tá maravilhosa, né? Que coisa mais linda essa arte. Eu nem sou Cat Person e gostei dessa arte aí. Eles não colocam uma keyword de outra coleção. Ah, porque ela não é evergreen, né? Não é aquelas habilidades que pode ter sempre. Pode copiar qualquer ficha. Ah, é qualquer ficha. Ah, não. Então tá explicado. Então eu li de maneira burra mesmo. Eu li meio torto. Vamos agora para aquela criatura que faz propaganda do editor de vídeo, né? O Sony Vegas, né? A gente tem, ó, Vega the Watcher. Também já vi Outer com o personagem do Street Fighter, né? O Vega. E a gente tem essa coruja. Essa cujura. Custo dela é 3. É 2 barra 2 e voar. Sempre que você conjurar uma mágica de qualquer lugar que não seja a sua mão, você compra uma carta. Essa coruja, ela tem essa parada de... Ela vai ter essa ligação com profetizar, né? Por isso tem o lance do terceiro olho na testa e tal. O flavor dela é um olho ver o passado, um olho o presente e um olho o futuro. E nenhum deles pode ser The Saved, acho que é ignorado, alguma coisa assim. Eu gostei bastante dessa carta. Eu não sei bem o flavor, porque eu não sei se existiam corujas na mitologia nórdica. Então, eu não sei se essa coruja, ela está fazendo referência a algum animal, alguma coisa que existia na mitologia. Mas a ideia de corujas, ela é bem presente naquela parte norte da Europa, né? Eles são animais que vivem no frio com tranquilidade. São aves de rapina muito presentes naquela região do mundo ali. Então, é bem interessante ver essa arte aí. Eu gostei muito dela, assim. A carta é muito bonita e os efeitos dela são muito bons também. Em termos de flavor, eu não sei se a gente tem mais o que falar. Em termos de jogabilidade, eu consigo ver ela jogando claramente em qualquer deck que vai se aproveitar de profetizar. Galera que vai comprar ali o comandrezinho branco e azul, né? Então, vai poder utilizar com tranquilidade. Eu acho que em algum deck éespero ou até branco e azul de zumbis dá para utilizar. Porque daí, quando você conjurar mágicas do cemitério, você também vai comprar carta. Eu consigo ver alguns bons usos para ela aí. Três têm a ver com o futuro. As três videntes de Odin. Ah, boa. Bem visto. Temos isso no Anel dos Nibelungos, inclusive, né? As três fiandeiras lá e tal. Isso é bem... Essa ideia de três mulheres lidando com o destino, ela é bem presente em tudo que é mitologia, se a gente for ver, né? Andercia Invader, invasor do fundo do mar ou coisa assim. Ele é um gigante ladino, né? Já temos o elemento humorístico aqui, né? O gigante ladino. Ele tem flecha, então ele chega chegando. Só que ele entra virado. Essa carta é muito engraçada, porque ela é cheia de... Ela se contradiz em vários momentos, assim, tipo... Tem flecha, mas entra virado. E é um gigante, mas é ladino. Eu consigo entender o que eles quiseram fazer com a ideia do ladino. Porque um gigante, para se aproximar de um local que ele quer atacar, vindo pelo chão, né? Você vê a quilômetros. Porque, pô, é um gigante, né? É muito fácil de enxergar. Então, ele entra nessa ideia de ser alguém que vai invadir pelo mar, justamente porque o mar esconderia ele. Eu acho que isso fica claro nessa ideia. E a ideia de ele ser um rogue, provavelmente ele é algum tipo de gigante que dentro ali desse exército dos gigantes... E lembrando, pessoal, os gigantes aqui de Kaldheim, eles têm uma pegada de ser bem mais inteligentes e espertos do que a maioria dos gigantes retratados no Magic, no geral. Então, eles têm essa parada de ser mais espertos e tal, de criar estratégias, uma coisa bem mais aproximada de outras raças mortais. Então, o fato de ele estar se aproximando pelo mar vai fazer com que ele pegue algum acampamento, algum exército inimigo de surpresa. O fato de ele entrar virado, provavelmente é porque dentro da água se anda devagar e, querendo ou não, é um gigante. Ele vai ser um pouco mais lento e tal. Então, de qualquer forma, eu consigo entender o que eles quiseram fazer com essa carta. Mas não deixa de ser um pouco engraçada, né? E eu só me pergunto, tipo, quanto tempo ele consegue segurar a respiração, né? Porque para ele se esconder em algum lugar e vir por baixo d'água até pegar alguém de surpresa... Porque não adianta, né? Ele vem pela água, mas a galera vê ele entrando na água lá longe. Então, tem algumas coisas aí que podem ficar como pergunta. Mas eu achei que essa carta é muito menos flavor feio do que parece, tá? Dá para a gente ter uma ideia do que eles quiseram fazer com a carta. E o texto de flavor é de alguém achando o mar estranho, né? Falando assim, ó, as correntes estão estranhas hoje. Os peixes parecem que estão com medo. Alguma coisa parece estar se movendo pelas profundezas. Alguma coisa é mais ou menos assim. O flavor dessa carta. E, querendo ou não, dá para você tirar algum proveito, tá? Sei lá, tu faz ela no passe de um oponente. E quando chegar a tua vez, você já desvira e já consegue utilizar. Mas é uma carta comum, né? Provavelmente vão ter outras opções aí para você utilizar no deck que sejam melhores do que ele. E agora a gente chega na linha final aqui. Na coleção teremos um Siegfried. Tem tudo para ter. E meio que a gente já tem a Siegfried, né? Que é aquela líder branca, né? Dos humanos. A líder do clã branco de humanos. O nome e tal, a ideia de ser uma heroína, eu acho que já faz essa referência. A Siegfried parece aquele gigante que destrói Asgard. E o Surtur, né? Cara, esse gigante aqui é muito forte. Lembra que tinha saído já um gigante vermelho que dobrava o dano dos gigantes, né? Olha só. O custo é 5. Ele é um 5 por 4. E os seus oponentes não podem ganhar vida. Só que ele já estava bom. Mas aí ele tem mais. No início da sua manutenção, ele causa 2 de dano a cada... E eu repito, cada oponente. Essa habilidade é ativada apenas se Quakebringer estiver no campo de batalha. Ou se o Quakebringer estiver no cemitério e você controlar um gigante. Para adicionar insulto e injúria, ele ainda tem Profetizar 4. Então você pode pagar 2, botar ele virado para baixo e ali um turno antes do que o esperado. Você paga 4 e coloca ele em campo. Mano... Ok. A única coisa que me faz entender essa carta é o fato dela ser mítica, tá? Não vai ser fácil conseguir ela. Mas... É muito forte. Muito forte mesmo. Ele não nos diz muito sobre o flavor da coleção. Agora, galera. A versão do Magic para o Anel dos Nibelungos. Pelo menos é o que a galera em alguns grupos de Whats me falou. Eu confesso que eu nunca ouvi ou nunca li o Anel dos Nibelungos por inteiro. Para saber se tem alguma referência de fato. Vamos lá. O custo dele é 3. Replicating Ring. O custo é 3. É um artefato de neve. É um artefato nevado e tal. Ele tem vira e gera um de mana de qualquer cor. Só isso aí ele já é bom. Porque ele vai ser... Ser como qualquer outro artefato que gera mana em geral. Aqueles artefatos que geram 3 cores. Enfim. Tem vários exemplos aí de artefatos de custo 3 que geram muitas cores. Mas ele tem um plus aqui. No início da sua manutenção você bota um marcador de noite em Replicating Ring. E aí se ele tiver 8 ou mais marcadores de noite nele. Você remove todos esses marcadores. E cria 8 artefatos de neve. Chamados anéis replicados. Esse é o replicador. E daí os tokens são anéis replicados. Que também tem vira e gera um de mana de qualquer cor. Mana. A arte dessa carta eu achei muito bonita. Dá a entender que ele é um anel que algum espírito está utilizando. Então tem essa pegada de... E a imagem apesar de ter esses tons azuis e avermelhados e tal. Está todo fazendo essa brincadeira com o layout da carta. Que é mais esbranquiçado. Eu achei muito bonita essa carta. Eu achei o efeito muito forte galera. Para uma em comum eu achei muito forte. Posseidão rouba o Anel dos Nibelungos para controlar Rio de Asgard. Para lutar contra a Seiya e os outros Cavaleiros de Atena. Exatamente. É exatamente isso que o Anel dos Nibelungos... A história do Anel dos Nibelungos. Me pergunto de quem seria essa mão aí. É de um espírito? Eu acho que é de um espírito. Talvez seja do espírito lendário. Que é a capa ali do deck de Commander. Poderia ser ele. Talvez até tenha algum flavor ligado à ópera do Wagner e tal. Não sei se a ópera do Wagner talvez tenha oito etapas. Alguma coisa assim. Ou se passe em oito noites. Pode ser alguma referência a isso. Mas aí me falta conhecimento. Vamos lá. Broken Wings é uma carta de custo 3. É uma instantânea que você vai destruir o artefato, o encantamento ou a criatura com voar. É aqui pessoal. A gente tem um flavor bem legal. Finn escalou o mais alto pico e aguardou. Até que a neve estivesse caindo e tal. E escondesse ele inteiramente. Quando a grande águia passou voando. O caçador mirou. E a sua mira foi verdadeira no caso. Ele acerta ali. Fala em águia. Isso que parece mais uma coruja estranha. Esse Finn aqui. Ele é o líder dos... Acho que é Kana. Que é o clã verde de humanos de Kaldheim. Ele aparece na Lorde Nico. Ele é um dos líderes ali que está... Eles estão preocupados ali com... Os presságeis que eles viram e tal. O nome dele é Finn Snake Hunter. Deve sair carta dele em breve. E é muito louco. Essa tribo... Eu gosto muito da cor verde em geral. Mas essa tribo eu achei muito massa. Eles têm uma pegada de ser guerreiros ursos. E é dito que alguns deles, inclusive, cavalgam ursos na batalha. Isso é muito louco, cara. Muito louco. E eles têm uma parada assim. Eles são meio ateus. Saca? Eles são... Não é que eles... Não é ateus porque... A ideia de ateísmo é de não acreditar em nenhum deus. Eles olham para o lado e tem um deus parado. Então, eles não podem dizer que eles não acreditam porque eles estão vendo um deus personificado. Mas eles não se dão bem com os deuses porque esse clã, que é o clã verde dos Caná, eles foram amaldiçoados pelos elfos na época. Quando os elfos eram deuses. E quando o novo panteão de deuses assumiu, eles esperavam que esse novo panteão de deuses libertassem eles dessa maldição. E aí os deuses começaram a festejar a vitória e tal e o tempo foi passando. Então, eles falaram assim. Pô, cultuar deus é o caramba. Todos os deuses só sacanearam com a gente. A gente não vai ficar fazendo ritual, nada. Já que é para a gente viver amaldiçoado, então tá bom. Então, já que ninguém ajuda nós, nós também não vamos ficar cultuando ninguém porque a gente está cansado. E aí, qual que é a maldição deles? Eles têm que ficar presos ali naquela floresta, que eu não lembro o nome. Mas a próxima carta ali, que é o ursinho, ele faz referência a essa floresta. Já vou até voltar ali, né? Para eu não ficar dando informação pela metade. É ali, Aldergard. Eles estão presos na floresta de Aldergard. E toda vez que eles saem da floresta, o mau tempo acompanha eles. Então, logo começa a nevar. Começa uma neve de leve. Daqui a pouco vira uma nevasca. E daqui a pouco está caindo lança de gelo na cabeça deles. Então, eles são obrigados a voltar para a floresta ou serem mortos. Então, essa é a maldição que eles tentam a todo custo reverter. Então, diz assim que eles tentam encontrar caminhos e meios e tal para tentar alguma forma de reverter ou acabar com essa maldição. É bem legal assim. É uma pegada bem diferente do que as outras tribos têm. Vamos falar da última carta aqui de hoje. Espírito de Aldergard. Ele é um custo 4,0 por 4. É uma criatura de neve e um espírito urso. Quando o espírito de Aldergard entra no campo de batalha, você procura no seu grimório por um terreno nevado. Revela, põe na mão e aí embaralha o seu grimório. E ele vai ganhar mais um mais zero para cada outra permanente de neve que você controla. Essa é uma carta que eu gostei muito da arte. A arte é muito bonita. É um urso espiritual. Achei bem legal. A gente consegue ver ali a aurora boreal no fundo e tal. Mas, geralmente, essas cartas que mostram animais e tal, elas não trazem muito para a gente sobre a história. Então, a gente não tem mais muito o que falar sobre ela. Fora isso, eu gostei bastante dos efeitos dela. Só que é um efeito que é assim. É 8 ou 80. Ou vai ser muito... Opa, quem seguiu nós? Quem seguiu nós? Mateus12129. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Ela é 8 ou 80. Ou ela vai ser muito boa num deck de neve. Ou num deck que não vai neve nenhuma. Ela vai ser... Só um ramp ruim. Tudo que você gostou de ver com você. Certificadorificavação. Está logo... E se você gostou de ver com você. E aí 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 ee